Pessoal, tudo certo, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós para a atualização das informações do Internacional. É um Colorado tentando ter um dia de paz, que dia terrível ontem, que já era da repercussão de uma derrota no domingo, perdemos o Guerreiro, mas vambora, calma, respira, vamos adiante, vamos falar sobre possibilidades de contratações no Internacional e muitas coisas importantes aqui, tu inscrito no canal, 178 mil, cada dia mais mil, mais mil, estamos chegando a 200 mil para esse canal ficar impossível, velho, para a gente proteger e tratar das coisas do Inter e cobrar o Inter, só que tu tem que estar inscrito, tu aí que está assistindo, olha para baixo agora, tem ali inscrever-se, vem fazer parte disso, inscreva-se agora e sempre o joinha, solta a vinheta! Vamos nessa, vamos tratar das coisas do Internacional, tu já é membro assinante deste canal? Tu quer estar comigo num grupo de Telegram recebendo notícias do Inter sempre em primeira mão? Sorteio de camiseta? Esse sábado eu sortei três camisetas entre os dois grupos das duas modalidades lá, tem uma modalidade a R$4,99, menos de cinco pila, tu vai fazer parte disso, tá bom? Aqui na descrição do meu vídeo tem o link, vai ali e assina para fazer parte do Exército Colorado, tá bom? Vamos lá, o Inter está no mercado para contratar centroavante, o Inter quer o substituto de Paolo Guerreiro. O Inter entendeu, e acho que faz certo, que o Yuri é um menino que vai passar por oscilações, é um bom menino, se tem grandes perspectivas de futuro, mas tu não pode jogar tudo nas costas dele neste momento, precisa contratar um centroavante. Quem contratar? Como contratar? Com que dinheiro contratar? Ontem surgiu aquela coisa do Luiz Adriano, né? A família do jogador pedindo para que ele voltasse, que o Inter tentasse, mas foi o Inter fazer um primeiro contato com o Luiz Adriano e ele disse não. Aliás, nós temos que ter uma noção de uma coisa, parem com esse negócio de amor ao clube. Ah, ele jogou aqui, ele foi formado aqui, ele ama o Inter, ele vai abrir mão de tudo para jogar aqui. Esqueçam isso, parem de pensar, não existe amor ao clube de jogador de futebol. Jogador de futebol é profissional e está pelo dinheiro. Se o Grêmio oferecer mais, ele joga no Grêmio, tá? Então parem com isso. Segundo ponto, mercado internacional. Dificuldade das transferências internacionais, tá? Só em outubro abre a janela de novo, então esqueçam isso. O mercado brasileiro parece ser a alternativa principal neste momento. E aí eu vejo grandes dificuldades também. Nomes citados. Ontem à noite, o pessoal da Rádio Grenal, lá o Pedro Espinosa, deu a informação que o Internacional estaria tentando o Pedro Raul, do Botafogo, que é centroavante, é bom jogador. Aliás, ele é de Porto Alegre, foi formado pelo Cruzeirinho aqui. Esteve em Portugal, voltou para o Botafogo. 23 anos, belo jogador. Esse é o tipo de jogador, e aí eu vou falar de outros aqui também, que o mercado brasileiro forma para vender para fora e ganhar dinheiro. Que tipo de negociação eu vou imaginar para que ele venha para o Inter? Aí tu pega o Kleber, do Ceará, que surge muito bem, fazendo um monte de gols lá. Outro nome citado também. Cara, o Ceará está vendo nele a possibilidade de vender para o exterior e ganhar uma grana. Evanilson, do Fluminense, outro nome citado, belo jogador. Belo jogador, jogou muito contra a gente também. Cara, o Manchester City já fez uma sondagem nele. Então assim, aí tu vai pegar no mercado brasileiro aqueles que têm uma idade mais avançada, por exemplo. Eu ouvi falar bastante do Cano, do Vasco da Gama, do argentino, 32 anos. Mas que tipo de sedução tu faria ao Vasco para ele ceder um jogador para um rival no Campeonato Brasileiro? O Inter tem dinheiro por uma sedução tão grande? Daqui a pouco... Aí se falam em outros nomes também, livros do mercado. Pega o Ricardo Oliveira. Pô, o Ricardo Oliveira tem 40 anos, cara. Então assim, o que eu acho? Eu não vejo uma saída viável. É a hora do dirigente ser criativo e nos surpreender. Alessandro Barcelos, Rodrigo Caetano, o próprio presidente do Marcelo Medeiros, vão ter que nos surpreender. Com uma decisão que a gente vai olhar assim e vai pensar, pô, que massa, legal, conseguiram uma saída. Porque eu acho difícil. Hora de ver a criatividade dos dirigentes. É agora que eu quero ver como é que esse negócio pode acontecer. Tem outras coisas importantes e alguns problemas aí adiante que eu quero tratar com vocês aqui também. Antes deixa eu dar um recado para você. Pega a rodada do Campeonato Brasileiro a partir de amanhã e aposta na One X Beto. Alô Inter, vou apostar de novo na One X Beto em vitória do Inter, hein? Inter e Atlético Goianiense no Beira-Rio, 8h30 da noite amanhã. A One X Beto é parceira do Baldasso aqui. As tuas apostas agora só com eles, tá bom? Maior portal de apostas do mundo, maior global bookmaker do mundo, parceira do Baldasso, do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona. Então, aposta com a One X Beto usando o código FABIANO. Não esquece de usar o código FABIANO que vai ter um monte de vantagem. Até 10 dólares de reembolso na tua primeira aposta. Receber em dobro no começo da aposta para continuar apostando. Vale muito a pena. Meu primeiro comentário aqui, tem um link. Já vai no link agora ali e faz as tuas apostas, tá bom? O Yuri, mais pepino. O Yuri não pode jogar a fase de grupos da Libertadores da América pelo Inter. O Yuri não pode. Libertadores começa no meio do mês que vem, menos de um mês para começar ou recomeçar. E nós não teremos o Yuri, não teremos centroavante nenhum para jogar. Se não contratar. Por que o Yuri não pode? Porque já jogou pelo Santos. Só pode ser inscrito nas oitavas de final. Então nós precisamos contratar também para isso. Para inscrever na fase de grupos da Libertadores da América. É um pipinaço, velho. É um pipinaço. Outra coisa que eu queria tratar sobre Libertadores também. Gente, o Moisés. O Moisés que nós temos tantas restrições. Que nós tanto estamos pedindo para sair do time. O Moisés está suspenso na fase de grupos da Libertadores da América. O Moisés não joga os quatro jogos que o Inter ainda tem na fase de grupos. Está suspenso. E aí eu te pergunto o seguinte. Por que que já não se prepara o seu substituto agora? Se ele estivesse arrebentando agora, tudo bem. Não, vamos jogar com ele o que dá para jogar do brasileiro para depois botar o substituto na Libertadores. Ele não está jogando nada. Põe agora o substituto. Quem vai ser? Né? Ah, vai ser só o Wendel lá na frente. Porra, bota um outro agora. Prepara um outro. Dá um jeito, velho. Começa a tratar dessa lateral esquerda com mais carinho internacional. Com mais carinho. Eu volto mais tarde. Valeu.